Fala galera, beleza? Então, estamos aqui no início da Carrasqueira, já deixamos os dois pra trás já, que ficou lá na Praça da Bandeira, e a nossa amiga Rosa, que daqui a pouco está vindo ao vivo aí, e vamos começar a subir a Carrasqueira. Vamos ver quem são os guerreiros aí. Claudio, chega aí, chega pra cá, chega pra cá. E o nosso amigo Lô Estrilheiro, que faz fação especial aqui, ó. Tranquilinho? E aí, gente? Valeu, tá aqui no Rodo de Verde. Tranquilo. Valeu, valeu, valeu. Então vamos lá, ó. Lorena, Indy, Patrícia, Rodrigo, Simone pro lado de cá, que já tá aqui já preparada, Simone. Vanessa aí, Vanessa, ao vivo aqui, hein? Ao vivo. Ao vivo, Vinícius aqui, não gosta de sair na foto, tá aqui escondido. Cadê o... Cadê o... Cadê o Bandeirão aqui? Cadê o Brasil? Cadê o Neves? E aí, o Neves tá aqui, ó. E agora vamos começar a subir a Carrasqueira. Já são meio-dia, não? Passou, né? Meio-dia, oito, bora. É um pouquinho atrasado. Um abraço aí pro pessoal que tá acenando aqui. Vamos começar a subir, hein, galera? Vamos subir pra cá? Será que tem a galera descendo? Fala, galera. Beleza? Então, chegamos ao cume, hã? Tem que aproveitar aqui que agora... Dá pra ver antes das 2 segundos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chegamos agora, fizemos quase 4 horas e meia. Das 14 pessoas, 3 ficaram pra trás. Uma teve ataca de pânico, a outra travou. Um ataque em cima, firme e forte. E agora vocês vão ver aqui o visual. Perda da Gávea. Valeu! Em cima das nuvens, olha onde é que você tá. Olha onde é que você tá, né? Tá ventando muito aí, hein? Tem que tomar cuidado. Ai, esqueci, né? Tem que dar as duas pernas, entendeu? Fizemos uma tala, umas coisas expostas. Fala, galera. Beleza? Então, chegamos ao cume da Pé da Gávea, mais ou menos, há meia hora. Estou vendo aqui que o... Aliás, está tirando foto, estou dando uma descansada. E aí, vocês estão vendo a pontinha aqui da pirâmide. Está aí, pulando ali. E olha que visual maneiro aqui. Ai, eu ia botar aqui com o teu peito. Olha só essa neblina. Um abraço, Fábio. Chegamos aqui, hein? Foi mais ou menos quatro horas. Tivemos uma travada, um cara de câimbra, uma que também teve um acesso de pânico, mas chegamos, chegamos. E aqui, olha o visual aqui agora, que a neblina tá cipando. E agora tá ficando show de bola. Olha lá, o Cristo. Olha o visualzinho aqui, do lado de cá, ó. Do lado, dois irmãos. Oi, 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 oi. Muito cuidado aqui, essa neblina aí, ó. Fechada aqui, ó. Está bem densa, está um brancão bonito. Ali, tirando foto. Ele quer apontar o Dois Irmãos. Olha o filme da foto ao vivo. Eliane, vambora. O que você quer? Vambora, vambora. Quer ver o mar? Levanta um pouquinho mais. E aí, Rose? E aí, Rose? Olha aí, a Rose tá acompanhando a gente aqui, ao vivo aqui. E aí, olha aí, Rose? Chegamos! Chegamos! Rose, vai ficar pra próxima ainda, não se preocupa não. Vamos ter outras aventuras dessas. Você vai estar mais preparada. Olha a aventura aí, hein, Rodrigo? Sem emoção, hein? Ixi, olha aí. Vamos assistir aqui ao vivo. Direita à Pedra da Gávea. Olha a lagoa ali, dá pra ver a lagoa. O Cristo tá no final. Lá em cima, lá é o Pico da Tijuca, que é o ponto mais alto. Não, mas é o Rio mesmo, sim. O dedinho tá aqui, Pico da Tijuca. Dedinho, o Cristo redentou. Olha lá. Olha lá o Neves lá, mostrando o bandeirão. Tu tá acabando com a foto do cara, Neves? Segura aí. Amigo! O Cristo vai acabar essa foto. Eu já caminhei com suas 36 horas. É? Tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos usar aquele visual. Aqui dá pra ver os esqueletos também. O Cônia também ali no canto. Fizemos mais ou menos em 4 horas. Tem uma galera que subiu. Fui tranquilinho. E vamos curtir agora o visual. Olha aí. Não muito perto, hein? Não, tá bom. Valeu, Rosinha. Vai ficar pra próxima. Esquenta não. Olha lá o esqueleto lá. Esse é o esqueleto. É, bem quando passa na avenida. Isso, isso. É igual a 360 aqui agora pra gente fechar o vídeo aqui. Nossa. Galera, chegando. O Google tá bem pequeno agora. Tem até mais gente. Valeu. A nuvem tá muito linda mesmo. A própria Rose falou. Senta ali. Fala que eu vou tirar foto. Vou desconectar. Fica aí. Fala, galera. Beleza? Vamos começar a descer agora, Gab. Chegamos aqui em cima já. Tudo tranquilo, hein? Foi mole? Aê, Rob. Vai lá. Não, atenção. Atenção. O robozinho. Travou. Travou. Aí, essa foi a que travou. Travou. Travei. Travei. Aí, a Indy. Ela vai ver esse vídeo depois. Eu vou mandar pra ela. Um abraço. Muito legal você chegar até a metade da carrasqueira. Dezembro que vem tem mais, hein? Quem tá aqui. André, um abraço aí pra Senado. Vambora. Estamos chegando agora. Vamos descer agora a carrasqueira. Galerinha, vai descer de corda. Fazer um rapézinho básico. E Rose, já estamos chegando aí. Pode marcar. Pera aí, parou. Tem um pessoal ali no banheiro ali. Vamos aproveitar e vamos dar um trem. Vem se senta aqui, ó. Olha lá. Olha lá a pirâmide lá em cima. Como é que tá bonitão, ó. Você sabe que isso aí é uma trilha, né? Que o pessoal vem por aí. Tu sabe disso, né? A banheira é banheiro. É. Rodrigo. Não, eu só usei o banheiro. Neves tá trocando o zap com o cara lá da Barcelona. Olha lá, olha lá o Neves lá. Vambora, Neves! Pode ir? Vambora, vambora. O pessoal parou pra um pips aqui. Agora, olha o visual. Olha como é que tá bonito aqui. Mesmo com neblina. Na realidade, fazer gávea, mesmo sem visual, fica maneiro. Porque a carrasqueira é show de bola, entendeu? Eu já gosto de fazer gávea só pra carrasqueira. Então, já valeu a pena. Trouxe um grupo de 14 pessoas. 14, dois ficaram no caminho. Uma foi na metade. Mas valeu a pena. E agora vamos começar a descer. Se tudo correr bem, meu amor, que não tá online aí. Eu chego aí em 3 a 4 horas. Tá bom? Se tudo der certo. Agora vamos começar a descer. Opa! E aí, vamos lá na pirâmide? Não, vamos não. O meu joelho deve estar roxo. Bravo. Olha lá, olha. Lindão a pirâmide, né? Olha lá. Olha. Mas é difícil chegar lá, tá bem? É difícil. Olha aí. Galera, aqui é ao vivo. Vendo visual. Olha que neblina bonita. Olha só. Parece uma onda de neblina chegando aí. Olha como é que tá bonito. É isso aí. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu, eu tava lá. Olha aí o visual. Despedi aqui da gávea. Eu tava lá, né? Vou pegar pro outro lado daqui a pouco. E aí, vamos lá, não? Mas vocês vão na pirâmide, não? Não. Ah. Vocês vão? Não, não vamos não. Vamos descer. Obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Vambora, Rodrigo, Patrícia, Cláudio. Junto! Junto! O maluco lá na pirâmide, lá. Olha o visual. A pirâmide a gente não foi porque tem uma dificuldade. A gente tem mais ou menos uma pedra de 3 a 4 metros pra descer com a corrente. E aí você tem que aguentar muito teu peso. Porque você não fica amarrado igual um rapel. Desce na corrente. E pra descer, eu até acho que é mais fácil. Agora o problema é pra subir. Eu mesmo tive dificuldade e perdi um tênis lá. Agora a gente começou a descer. Só pra vocês terem uma ideia, quem tá ao vivo ainda. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar ainda. Evita pisar na lama agora, hein? Evita pisar na lama. Não é chuveiro, é neblina. É neblina. É neblina, não é chuva não. Mas vai ser pior agora pra gente descer. A força da neblina batendo nas folhas. Então agora parece que há uma neblina mais densa. Dá um barulho aqui de vento e de chuva aqui. Mas é a neblina que tá mais forte. Pingão, pingão, pingão. Como a maioria vai descer de corda, a gente não tá preocupado que carrasqueira com chuva não rola. Se vocês estão conseguindo escutar aí um barulho aí no celular.